Música Tomar recebeu no último sábado mais uma prova do Circuito Nacional de Slalom em Canoagem. O Rio Nabão foi palco para a presença de nove dezenas de praticantes que se concentraram junto ao Jardim do Mochão. Esta foi uma organização do Grupo Desportivo de Nabança e da Federação Portuguesa de Canoagem com apoio da Autarquia Nabantina. Para além da presença de um número considerável de visitantes em Tomar, a prova serviu de motivação para os organizadores promoverem também uma ação de limpeza do Nabão, nomeadamente com a extração de limos. Como disse a Hertz Artur Matos, o balanço é muito positivo e abre perspectivas para novas iniciativas a realizar pelo Grupo em Tomar. Em simultâneo, realizou-se também uma formação para árbitros da modalidade que registra um forte incremento em todo o país. Foi excelente, teve a participação de 90 participantes da Associação da Bacia do Tejo, o que deu um grande glúrido ao rio, porque teve treinos durante toda a manhã e a prova realizou-se durante a tarde, de maneira que animou o rio. Foi bastante divertido, para muita gente nunca tinha feito esta disciplina do Slalom, que é uma disciplina olímpica, que normalmente realiza sem águas com rápidos, mas como veio para a água com rápidos, tem-se de começar na parada. E esta partida de prova permite a iniciação dos jovens. Paralelamente, realizou-se uma formação para árbitros, foi ministrada pelo selecionador nacional, Manuel Ferreira, que se tiveram a teoria no pavilhão municipal e a prática durante a tarde na prova. A federação, a parte da árbitragem da federação, tem bastantes árbitros, mas como há várias pretensas da canoagem, a do Slalom não foi descuidada, daí a formação constante nesta área, porque normalmente há muitas mais provas de pista, onde há muitas áreas já com experiência nesta coisa, e nesta federação tem caprichada em que, pronto, tem as condições ideais para a realização dos eventos, uma vez que tratou-se de uma competição oficial, em que tem que ser dentro destas eras. A canoagem tem tido um crescimento por todo o país, porque, primeiro, temos muitos espelhos de água, muitos rios, e nós, entre mais, somos uns pregésios com o Rio de Janeiro, permite brincar o Slalom, treinar a pista, a maratona, portanto, permite várias, e o lazer também, tem trazido muita gente a tomar também para este tipo de atividades. Em termos de resultados, coletivamente, a Nadal, que é a prova vencida, se estabelecer a Andrasport Clube, a Nadal, que é, ficou em segundo lugar, em terceiro, ficou a Amora, em quarto, ficou o Scalabitano, em quinto, ficaram os Lúdios. individualmente, fizemos diversos primeiros lugares, segundos, cedeu os pontos do segundo lugar coletivo.